Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então gente, né, eu vim aqui fazer umas fotos e um ensaio caseiro, né, aqui na praça. Só pra poder guardar de recordação mesmo, né. E eu gravei algumas coisas pra vocês verem e também vou deixar aqui, né, as fotos passando pra poder vocês verem também. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Beijão! Eu espero que vocês estejam bem. 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 Eu espero que vocês estejam bem.